O que é que foi, filha? Você está em cima do papai? Você não tem medo dessa aranha, você falou para o papai outro dia que ia colocar essa aranha na cama do papai? Filha, eu já coloquei. Você colocou essa aranha na cama do papai e colocou e o papai tomou uma suja. Filha, você lembra? Aranha, aranha. Ah, vai pegar você. Eu vou pegar você. Estou fazendo um desenho. Por que você está aqui desenhando? Ah, ela não gostou da aranha. Você está pulando a cama? A cama não é pula, pula. Vem cá. Dá beijo no pai. Aranha, aranha. Beijo. Tchau, gente. Faça uma pegadinha de leve com seus filhos. Mas ame seus filhos. Aranha, ame seus filhos, amiguinhos. Eu sou de borracha, sou do bem. Fui, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.